Já masticando o sax E a Alessandra show Aperta o playdj E bota essa galera pra dançar Saber que te perdi é o que me revolta Se já não tem amor também não vai ter volta Já tá decidido, isso eu já sei Estou me preparando pra esquecer de vez Já não tem mais carinho, não tem mais chamego Até tirou a aliança do seu dedo Só pra mal tratar Mais um favor já que não quer voltar Tire o seu cheiro do meu travesseiro Tire suas marcas do nosso colchão Tire o reflexo daquele espelho Tira você de dentro do meu coração Tira você das portas porque apaixonado Das cenas de romance e da televisão Tira o amor eterno daquela toalha Tira você de dentro do meu coração Já não tem mais carinho, não tem mais chamego Até tirou a aliança do seu dedo Só pra mal tratar Só pra mal tratar Faz um favor já que não quer voltar Tire o seu cheiro do meu travesseiro Tire suas marcas do nosso colchão Tire o reflexo daquele espelho Tira você de dentro do meu coração Tira você das portas porque apaixonado Das cenas de romance e da televisão Tira o amor eterno daquela toalha Tira você de dentro do meu coração Tire o seu cheiro do meu coração Tire o seu cheiro do meu travesseiro Tire suas marcas do nosso colchão Tire o reflexo daquele espelho Tira você de dentro do meu coração Tira você das portas porque apaixonado Nas cenas de romance na televisão Tira o amor eterno daquela toalha Tira você de dentro da minha sombra Saber que te perdi é o que me recorda